Hoje a gente vai falar do que? Vai falar de um jogo que eu fiz o vídeo, como prometi né, sobre os jogos que eu fiz na faculdade no terceiro período. Olá todo mundo, eu sou a Isa e sim, meu cabelo está roxo. Fiz com o Alisson, com o João Pedro Biscuit Lorde, que o link do Instagram dele está sempre aqui na descrição quando eu falo dele, tá bom? Falei João, o link está aqui na descrição. E o jogo foi feito na matéria de experiência criativa, que é aquela matéria que eu sempre falo pra vocês que a gente faz jogo. Aqui está essa nossa página do It.io, o link está na descrição. O jogo está disponível para PC e para Android. Para Android você tem que baixar o arquivo APK aqui, tá bom? A gente também tem o Devlog, que é como se fosse uma linha do tempo das coisas que a gente fez, ó. Você clica, aparece essas coisas muito bonitinhas e tudo mais. E o jogo é basicamente um Plants vs Zombies de doces. É um Tower Defense, né, se você não sabe, Plants vs Zombies é um Tower Defense. Como que faz pra você baixar se você estiver no PC? Pra você jogar o jogo, né? Você vem aqui e clica no Download, aí você coloca em qualquer lugar da sua vida, assim, ó. Aí você espera baixar, ó, esse jogo aqui, Desolara, recomendo, tem minha voz. Spoiler. Vou deixar o link aqui na descrição também, mas é só pra PCs. Vamos lá, o que você vai fazer? Você vai pegar essa pasta... Nossa, vocês estão dentro da minha pasta do canal, que íntimos a gente tá agora. Você pega essa pasta aqui e clica em extrair para... Isso aqui. Aí ele vai criar uma pastinha com o nome da versão. Aí você clica aqui em TowerDefenseCafecawayMobile.exe Tá bem alto o som e me desculpem, porque não tem como abaixar o volume. Eu não tô nem me ouvindo direito. Essa é a tela inicial... Eu juro pra você que eu não tô... Quê? Juro um pouco, né? Essa é a tela inicial. Eu que fiz. Vamos falar aqui sobre o nosso time, né? Steph e Arte foi o João Pedro que fez. Game Design e som fui eu. Programação e Programação foi o Alisson e o Matheus. Tem um tutorialzinho aqui, ó. Você começa com 400 açúcares pra comprar doces. Pode posicionar os doces no tabuleiro, clicando no doce depois no tabuleiro. Seu objetivo é matar todos os salgados malvados. Só que já avisando, gente, tá um pouco frenético. Então, assim, a gente vai começar e tem que ser muito rápida. Tipo, vai, vai. Rapidez, entendeu? Matheus tá me assoprando aqui como jogar, porque ele tá bem difícil. Eu tô pegando. Ai, Matheus, para! Não tô conseguindo! Nossa, não deu. Node? O que é Node, Matheus? Ah, entendi. Ah, bomba! Olha só que fofo isso, gente. Várias bombas. Bomba tá aqui só pra vocês verem. Por que eu não sou boa no jogo? É isso, gente. É esse é o jogo. Porque eu realmente sou péssima nele. O Matheus vai tentar jogar aqui melhor, porque eu sou uma negação. Fala alguma coisa. Eu tô jogando. Gente, vamos aqui. Perdi. Uma coisa que eu esqueci de falar é que ali em cima, ó, 2 barra 20 são os rounds que você tem. Se você chegar no 20, você ganha. Aí, clicando no chocolate, na base da onde tá o doce, você consegue upar ele de nível ele fica mais forte. E não cai doce, não cai açúcar do céu, infelizmente. Esquecemos. Tá mordeu, já. É, eu perdi. De novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do jogo, vem aqui na descrição pra jogar ele. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Tanto sobre o jogo, quanto sobre o vídeo. Até o próximo vídeo sobre o próximo jogo. Tchau! 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 Tchau.